Ah, 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 finalmente eu peguei a máscara dela Salve rapaziada, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal E hoje gente é o vídeo muito esperado, muito feliz Gente, eu vou revelar o meu rosto pra vocês Gente, eu tô um pouco nervosa, gente Mas eu espero muito que vocês gostem de mim Eu sou a parente da Beyoncé e o segredo não curte pra ninguém Gente, a gente veio nessa praça, gente Pra tipo fazer um vídeo diferente E pra mostrar o rosto pra vocês Gente, eu tô até nervosa, tô falando até rápido Eu vou fazer uma coisinha diferente Eu vou, eu e minha amiga, vai gente Tipo fazer, tipo um filminho, uma novela Tipo pra ficar engraçado, pra interter vocês Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostou, deixe seu like Se inscreva no canal e comenta aqui nos comentários Se vocês gostou ou não E também comenta nos comentários se vocês quiserem Que eu faço vídeo de Fiect aparecendo eu depois pra vocês Então, gente, bora lá Então, amiga, eu tô, sabe, muito cansada De onde que eu for andar Eu tá, tipo, com essa máscara O que que eu faço? Nossa, amiga, você tem que tirar essa máscara Mas, nossa, se eu tirar essa máscara Se for do Renato Garcia, você me mata? Mata nada, amiga Eles também gostam de você Eu acho que eu vou acabar me... Ai, 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 não, moça Por favor, não faz nada Toma meu celular Dinheiro, dinheiro Não, eu não tenho dinheiro, moça Aqui, tamo dinheiro Não, moça, não, amor Não, moça, por favor, pelo amor de Deus Amiga, me ajuda Deixa eu ir Não Não Finalmente eu peguei a máscara dela Amiga, e agora? Como que eu vou ficar sem minha máscara? Vou à sua máscara, amiga Como que eu vou fazer meus vídeos sem minha máscara? Minha máscara Gente, foi uma brincadeira que a gente fez pra descontar aí vocês Eu espero muito que vocês gostem Vocês gostam, gente Eu pareço a Beyoncé, né? Só prima da Beyoncé Ó, segredo Não, nada a ver, irmão Gente, agora a gente vai sentar num lugar E vou contar um pouco da minha vida e a minha história pra vocês Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Agora, gente, eu vou falar o meu nome pra vocês, né? Porque eu não falei meu nome ainda, gente Gente, meu nome é Angélica Starr Pra quem não sabe, eu tenho um segundo canal, viu, gente? Eu vou deixar o link aqui na descrição, gente Só que lá, antigamente, no meu outro canal Era mais de cabelo cacheado Hoje eu tô postando um quex e algumas coisas diferentes Se vocês quiserem me seguir no meu segundo canal Que é Angélica Starr Angélica Starr Angélica Starr Angélica Starr Eu vou fazer alguns vídeos de trollagens Alguns vídeos bem diferentes desse daqui E esse canal, gente, atrás de fakes Não vai mudar Eu vou continuar assim, gente Analisando os vídeos de todas as pessoas E, gente, igual eu falei pra vocês Meu nome é Angélica Starr Deixa eu ver o que mais Eu moro no estado de São Paulo Sou de São Paulo, irmão Não rouba de pistola, filho Não rouba de faca, filho Cê é louco cachoeira E, gente, eu sou corintiana Aquelas, nada a ver Ladrão Aqui tem coragem Sou corintiana Não torço muito, não, né? Mas eu sou corintiana Ladrão E deixa eu ver o que mais que posso fazer, gente Posso falar pra vocês Não lembro muito bem o que Mas depois eu vou pensar Qualquer coisa, qualquer dúvida Coloca aqui nos comentários, gente Que eu vou responder mais pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, gente Deixa seu like Se inscreva no canal Se você não é inscrito, gente Um beijo no coração de vocês E até no próximo vídeo Tchau Tchau ó, sincronia do áudio você vai fazer só assim ó, sincronia do áudio peraí sincronia do áudio, um tapa só sincronia do áudio você puxa o nada você segura uns 4 segundinhos? não, aí você vai chegar a segurar aqui, eu vou pôr bem perto solta a máscara, só pra ele ver solta, tem que soltar você faz assim aí eu falo vai, vai, vai vai, vai peraí finalmente eu consegui tirar a máscara fica parado vai você vai fazer assim você vai continuar parado, você não vai sai pra que você tá chegando pra trás fazendo assim fica parado, aí você cata só isso, finalmente me ganhei a máscara aí, aí você vai fazer assim solta a arma solta a arma aí eu vou, vem e faço assim vai, tá gravando vai, tá gravando aí, faz de novo só pra mim ver isso aí nem apareceu acaba assim, olha pode ser mais rápido então então careta ih, já saiu sincronia do áudio sincronia do áudio vai e agora? amiga, eu falei não, ele vai filmar seu rosto eu não não, amiga agora que eu afastei ele ia pegar a posse e eu devolvava ele ia pra lá vai 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 gente, eu espero muito não é que me falam? sim sincronia do áudio dá um tchau dá um tchau dá um tchau, amiga sai não onde é? a câmera quem vê ? é A gente vai fazer uma parrela.